Esse é o nosso segundo vídeo falando aí das previsões da terceira, fechando o mês de maio, terceira e quarta semana de maio. Mas você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, também ativa o sininho, porque todo mês terá previsão do seu signo aqui no nosso canal, ok? Sempre no vídeo 1 e 2, e se você está no 2, para saber do 1, é só no final da tela aqui clicar e voltar para o 2 até a previsão de outros meses anteriores, ok? Como abriu, ok? Vamos saber como é que será o amor para você, peixe, nessa terceira e quarta semana do mês de maio. Vamos lá, terceira e quarta. Saiu a carta da torre e a carta aqui da casa. No amor saiu para você aqui nessa terceira semana do mês de maio, saiu a carta da torre, ela fala assim, de reclusão, você é mais pensativo, ok? Então assim, você pensando, você meditando mais, para recuperar, de repente passou por um momento de relacionamento um pouco confuso, mas agora é o momento de você parar para meditar, se conhecer melhor e se amar melhor. Tanto que aqui, finalizando o mês de maio e no amor, saiu a casa da casa, ela fala de estabilidade, né? Então assim, no momento que você vai estar emocionalmente muito protegido, então você vai estar se ganhando energia, né? Depois de passar por um momento turbulento de relacionamento, você está se revigorando para depois sim. Primeiro se amar, para depois amar alguém, ok? Vamos saber aí como é que será aí para você, peixes, trabalho e finanças para você, em terceira e quarta semana de maio. Terceira e quarta. Aí a carta do urso e a carta do jardim. Terceira semana aqui, para você no trabalho, peixe, saiu a carta do urso, a carta que pede cautela, cuidado com excessos, né? Ok? Então é o seguinte, cuidado com assuntos pendentes que pessoas possam usar contra você aí no trabalho. Então é isso, cuidado com sua rotina, para não deixar coisas pendentes, para isso interferir aí no seu trabalho, ok? Nessa terceira semana. Mas aqui, finalizando aí para você, saiu a carta do jardim, aqui você vai estar mais com estabilidade, né? Um momento de alegria, vai retomar a sua vida, né? E é o seguinte, você vai estar tão tranquilo que, e se conhecendo melhor, e trabalhando numa área que você gosta, você se amando mais do que você está fazendo. Enquanto a gente está fazendo isso, de repente pode vir aí até uma mudança de função, ok? E a gente falando aí, mudança também no financeiro, aumento de ganho, ok? Vamos saber aí como é que será a saúde para você aí, peixes, terceira e quarta semana do mês de maio, finalizando aí o mês de maio, né? Vamos lá, terceira e quarta. Saiu a carta da nuvem e a carta dos peixes. Terceira semana na saúde aí, peixes, saiu a carta das nuvens, fala de confusão mental. Então, é um momento que você vai estar um pouco aéreo, entendeu? Assim, tá um pouco confuso, mas é o seguinte, isso como todas as nuvens é passageiro, então é só um momento passageiro. Por quê? Finalizando aqui, o mês de maio, saiu uma excelente carta aí, né? A carta dos peixes, ela fala de abundância, né? Então, é o seguinte, é um momento que você está sentindo muita vitalidade plena, saúde física, mental, como também espiritual. Então, fechando aí a saúde para você aí, muito excelente para você aí, peixes, no mês de maio. Muito obrigado pela sua visita. Se quiser voltar para a previsão 1, é só clicar na tela final. E até o mês de abril está aí, nas telinhas para você final aí, ok? Muito obrigado, peixes.